Sei que é tão difícil recomeçar E encontrar outra pessoa pra amar Um amor como eu te amei Difícil ficar sem entender porque você mudou Destruiu o nosso amor E só saudades é o que estou Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Me deixou ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir É Tati Binky Alô Senhor Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou 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 ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Amores mal vividos nunca me convém Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou 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 ir